Se inscreva no canal, ative sininho se gostou do vídeo, tá? Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz, vou mostrar agora Mas antes, se inscreva no canal e ative sininho, deixe comentário Se gostou do vídeo, se gostou do vídeo, você deixa comentário Bom gente, a primeira comprinha que eu fiz foi essa touca de Barbie Muito linda a touca de Barbie É uma touca de crochê do vídeo É uma touca de crochê do vídeo Muito linda, gente Vou até colocar ela para vocês virem A gente tem que tirar a etiqueta Outra coisa que eu comprei para mim É uma touca de crochê do vídeo É uma touca de crochê do vídeo Brilhante E tem também, esse aqui que eu comprei, muito linda Crochê Ó, de crochê Uma bebida básica De frio, né? Uma bebida básica de frio Ó, bem básica mesmo É, ó gente, bem básica mesmo Ó, comprei na loja do Mexicano Casaco Casaco Básico, aberto Cor pele Olha Muito linda, né gente? Bem básico Básica mesmo Marca básica mesmo É uma bebida básica E aí vamos de outro, tem esse vinculador azul também, é que vem com o moubon dentro né? Aqui ó, vem com o moubon dentro, tem um moubon dentro, tem um moubon aqui ó, vem com o bombolinho dele, ó Agora eu pra fazer maquiagem, aí depois seca assim ó, a maquiagem seca bem assim ó, tem uma bonitinha Aí faz a make né, aí faz a bonitinha e seca né, o ladozinho tá pra maquiagem, a make E aí eu vou tirar a etiqueta né E aí 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 Muito linda também, uma garrafinha, uma garrafinha na cor rosa, uma garrafinha na cor rosa E ó E aí E aí E aí E aí E aí e ela liga aqui gente já tem para medir a temperatura ó 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 O que é isso? Muito obrigado. tem outro também que eu comprei da mesma cor eu comprei uma caneca da mesma cor da minha garrafa dourada da menorzinha cor uma caneca e aí o 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